Só para dar o aparecimento à mesa, que naturalmente são 4.400 euros por ano. 350 euros, mais coisa, menos coisa, por mês. E eu acho que o Sr. Filipe Melo, o deputado Filipe Melo não percebe algumas coisas de renúncia e... Muito bem, Sr. Deputado. E disse que era 0 euros para a renúncia. 0 euros para a renúncia. Não, por favor.